Alguma vez você já se perguntou como é que a partir do DNA forma-se o indivíduo com inúmeras características observáveis? Isto deve-se ao processo da expressão gênica, que compreende a transcrição e a tradução. Veja como isso acontece no processo da tradução, em que ocorre a síntese da proteína. Proteína é um polímero de aminoácidos. Este processo envolve três tipos de RNA, RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossomal. Lembra que a molécula de RNA é formada na primeira etapa da expressão gênica, no processo denominado por transcrição, que consiste em sintetizar uma molécula de RNA a partir de uma cadeia mole de DNA. Se você ainda não assistiu a videoaula sobre a transcrição, eu recomendo que você assista. A molécula de RNA mensageiro carrega a mensagem que vai definir quais aminoácidos devem constituir a proteína. A molécula de RNA transportador é responsável por transportar os aminoácidos que devem constituir a proteína de acordo com os códons que existirem no RNA mensageiro. Por isto, esta molécula, na sua base, possui três nucleótidos de RNA complementares aos códons de RNA mensageiro. Estes três nucleótidos de RNA transportador são denominados como anticódons. O RNA ribossomal está localizado nos ribossomos, que são macromoléculas que reúnem aminoácidos para formar a proteína. E nos ribossomos, onde ocorrem as ligações peptídicas. Este ribossomo possui duas subunidades, a subunidade maior e uma subunidade menor, e além disso, possui três sítios, ítio B, ítio E e o ítio A. Para se iniciar o processo da tradução, a subunidade do ribossomo percorre a fita de RNA mensageiro até encontrar o código de iniciação, que é a adenina, uracila e guanina. E a molécula de RNA transportador leva até os ribossomos o aminoácido correspondente à adenina, uracila e guanina, que é a metionina. A seguir, a subunidade maior liga-se à subunidade menor. Assim ocorre a fase do alongamento, em que a molécula de RNA transportador vai levar até os ribossomos, os aminoácidos que correspondem aos códigos de RNA mensageiro. Este alongamento vai terminar quando o ribossomo fazer a leitura dos códigos de terminação. Assim ocorre a síntese da proteína, podendo esta estar sujeita aos processos post-transducionais e para posteriormente desempenhar a sua função no meio intracelular ou extracelular. Vamos fazer um exercício sobre a expressão gênica para que você compreenda muito melhor. Considere a seguinte cadeia de DNA. Qual seria a sequência de nucleótidos no RNA mensageiro, RNA transportador e aminoácidos se ocorrer o processo da transcrição e da tradução? Lembra que a molécula de RNA mensageiro é sintetizada da posição 5' para 3' usando um molde de DNA que está na posição 3' para 5' Então, utilizamos a segunda fita de DNA como molde para a sequência de nucleótidos de RNA mensageiro. Sabendo que a partir da adenina obtém-se uracila, imina, adenina, citosina, guanina e aguanina, citosina. Como o codo é formado por 3 bases, então o RNA mensageiro terá 4 codos. Primeiro, adenina, uracila, guanina. Segundo, citosina, citosina, adenina. Terceiro, guanina, guanina, uracila. E quarto, uracila, adenina, adenina. A sequência de RNA transportador é complementar à sequência de RNA mensageiro. Então, para os anticodos, teremos uracila, adenina, citosina, guanina, guanina, uracila, citosina, citosina, adenina. Os aminoácidos são determinados a partir dos codos de RNA mensageiro, consultando o código genético. Então, vamos fazer a consulta. Para a adenina, uracila, guanina. Para a citosina, citosina, adenina. Para a guanina, guanina, uracila. E uracila, adenina, adenina. Assim, está constituída a sequência de aminoácidos que combate nas instruções contidas na molécula de DNA. Eu espero que você tenha compreendido bem esta videoaula. Deixa o seu like, porque assim nós saberemos que este conteúdo agregou algum valor em você. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima videoaula. E que Deus abençoe você.